Que lindo o clarão desse luar Que ilumina as suas águas E reflete em todo o mar E esse mar Que é de minha mãe sereia E deságua na areia Que é pra nos purificar Que lindo o canto dessa sereia Que ecoa em minha aldeia Onde eu vou pra te louvar Com suas águas Ela traz tanta pureza Águas de mamãe sereia Minha mãe, ô doia Ô doia Minha mãe, eu vou louvar Ô doia Minha mãe, eu vou louvar E aí Eu vou louvar E aí Amém.